Quem quer frutinha fine? Eu, eu, eu! A laranja é minha! Eu, eu, eu! A melancia é minha! Eu também quero, eu também quero! Ficou com barbante, ficou só com barbante! Ficou só com barbante, ficou só com barbante! Quem foi que ficou só com barbante? Quem quer metos? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Eu também quero, eu também quero! Ficou só com barbante, ficou só com barbante! Uau! Quem é que ficou só com barbante? Joyce, foi você que comeu com uma fonte de pizza? Não, mãe, não fui eu que comi, não! Não, 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 não!